Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Francisco Souza trazendo mais um vídeo para vocês. Se ainda não é inscrito no nosso canal, vai aí embaixo, clica, se inscreve, deixa também seu like para apoiar o nosso grupo de estudos e também para ficar por dentro das novidades, ativa aí as notificações para você ser sempre informado quando tiver um novo vídeo. Hoje a aula é sobre juros simples, só que a gente vai resolver questões de concursos que eu selecionei para vocês, as questões bem legais para você ficar por dentro do conteúdo, beleza? Vamos lá para o vídeo. Bom galera, vamos lá. Questão número 1 vai ser para calcular diretamente os juros, beleza? Vamos ao enunciado. Os juros exatos e os juros comerciais da aplicação de um capital de R$ 10.000,00 no regime de juros simples, aplicados por um período de 60 dias a uma taxa de juros de 36% ao ano, considerando o ano não bissexto, são respectivamente. Daí a gente tem as alternativas, mas vamos lá. A gente tem que considerar primeiramente essa ideia aí de juros exatos e juros comerciais, tá? Estabelecer a diferença. Os juros exatos trabalham com o ano, com a quantidade real de dias que ele tem, que ou é 365 ou é 366 se o ano for bissexto. Mas como o anunciado da questão não considera o ano bissexto, então a gente vai ter que trabalhar com o ano com 365 dias, beleza? Já os juros comerciais trabalham sempre com o ano na base de 360 dias, tá? Então nos problemas de matemática financeira, você já sabe. Ano comercial, juro comercial, 360 dias. Mas vamos aos dados que são os mesmos, né? Capital 10.000, tempo 60 dias e taxa 36% ao ano. Compatibilizando o tempo com taxa, que a gente sabe que tem que acontecer, a gente escreve a fração do ano. Então vai ser 60 dias sobre 365, já que é 365 dias que o ano tem nos juros exatos. E nos comerciais a mesma coisa, só que o tempo agora vai ser 60 sobre 360, por conta do ano ter 365, 360 dias para os juros comerciais. Beleza? Vamos lá então. Os cálculos armados aqui. Os juros é capital vezes taxa vezes tempo, dividido por 100, capital 10.000, a taxa 36 e o tempo 60 sobre 365. Cortando os zeros de 100 com 10.000, sobrou 100 vezes 36, vezes 60 sobre 365 em cima. Embaixo ficou 1, que a gente não vai precisar mais escrever. Então 100 vezes 36 dá 3.600, vezes 60 sobre 365. Aí agora, o número inteiro vezes o numerador, 3.600 vezes 60, dividido por 365. A multiplicação em cima dá 216.000, que dividido por 365 dá 591,78 reais. Nos comerciais está lá, o capital é 10.000, a taxa 36 e a fração do tempo 60 sobre 360, tudo dividido por 100. Cortando os zeros do 60 com 360. E os zeros do 10.000 com 100.000, o que foi que sobrou? Em cima 100 vezes 36, vezes 6 sobre 36, sobre 1. O 1 a gente não escreve e o 6 sobre 36 a gente simplificou também, que deu 1 sexto. Daí, 3.600 vezes o numerador, que é 1, dividido por 6. Então 3.600 dividido por 6 dá 600 reais. A única confusão que poderia ser feita era com relação à ordem dos valores, né? Porque tanto na letra C quanto na letra D a gente tem 591,78 e 600. Só que o enunciado é claro, ele diz respectivamente. Então primeiro a gente tem que colocar os juros exatos e depois os juros comerciais. Sendo assim, a alternativa correta é a letra C. Beleza, pessoal? Questão número 2. Questão que nós vamos calcular o capital, pessoal. O enunciado diz o seguinte. Qual capital inicial investido para que se obtenha um montante de 2.950 reais durante um ano de aplicação a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês? Aí estão as alternativas, beleza? Mas vamos aos dados. O montante que vai ser resgatado ao final desse investimento é de 2.950 reais. O tempo é de 1 ano, a taxa é de 1,5% ao mês. Só que aí, compatibilizando taxa e tempo, o que a gente já sabe que tem que fazer é transformar aqui um ano em 12 meses, beleza? E detalhe. Neste problema, como a gente vai utilizar a fórmula do montante, a gente não tem aquele recurso do sobre 100, que torna a nossa vida bem mais fácil. Então, a gente vai ter que trabalhar com a taxa no seu formato decimal, como número decimal. E aí, como a gente sabe que é 1,5 dividido por 100, então a gente vai trabalhar com a taxa como 0,015, beleza? Então, vamos lá. Qual é a fórmula do montante? Vamos lembrar. Montante é igual a capital vezes 1, mais i, vezes t. E aí, vamos jogar os dados aqui. O montante é 2.950, a taxa é 0,015 e o tempo é 12. Multiplicando primeiramente aqui 0,015 por 12, dá 0,18. Depois, a gente tem que fazer o quê? Somar 1 com 0,18, que dá 1,18. Daí, 1,18 está multiplicando, passa dividindo. Então, o capital vai ser 2.950 dividido por 1,18, que dá 2.500. Sendo assim, a resposta correta é a alternativa B. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, para que o vídeo não ficasse muito extenso, eu coloquei apenas duas questões nele. Na continuação, tem mais três, onde vocês vão estar aprendendo a calcular taxa, tempo e montante. E aí estão os links para você acessar o próximo vídeo de questões, bem como o vídeo teórico de juros. Um abraço e até o próximo vídeo.